Na cidade da Praia, a Guarda Municipal apreendeu a nível de comércio ambulante e retailista vários produtos com prazo de validade vencido ou rasurado, informou a Câmara Municipal da Praia num comunicado. Estas apreensões, de acordo com a mesma fonte, foram feitas na sequência de queixas apresentada por munícipes que denunciaram a venda de vários produtos fora do prazo, principalmente de produtos consumidos maioritariamente por crianças, acusando a Câmara Municipal da Praia, através da Guarda Municipal, de não tomar medidas para pôr cobro à situação. Foram apreendidos, a nível do comércio ambulante e retailista, grandes quantidades de gomas com prazo da validade, expirado ou rassurado, colocados em sacos de plásticos sem rótulos e destinados às crianças, informou a Câmara Municipal da Praia num comunicado. Também, a Guarda Municipal apreendeu vários outros produtos, entre os quais bebidas alcoólicas, doces, sumos, penso higiênico, bolachas, gelatinas, medicamentos, para além de 1.764 sacos de mancarra, com prazo de validade, expirado, apreendidos num dos armazéns grossistas da cidade da praia. Os produtos fora de prazo vendidos já começaram a fazer vítimas, informou a autarquia que citou o exemplo de uma munícipe que fez uma denúncia à Guarda Municipal de que os seus filhos tiveram um ataque alérgico, supostamente por terem consumido gomas que compraram na rua. A Câmara Municipal da Praia lamenta que o mercado da cidade da praia tenha sido inundado por diversos produtos de consumo com validade vencida, o prazo da validade ressurado, e informa que, por este motivo, a Guarda Municipal tem dispensado uma atenção especial aos produtos que estão sendo comercializados pelas vendedeiras ambulantes. No comunicado, a autarquia da praia deixa claro que a sua atuação tem sido puramente pedagógica e que as medidas implementadas não visam prejudicar ninguém. Diz entender que as vendedeiras trabalham arduamente para o sustento das famílias e educação dos filhos, mas defende que devem o fazer da forma correta. Ainda no comunicado, a Câmara Municipal da Praia exorta também aos consumidores e munícipes da praia para estarem atentos aos prazos da validade dos produtos, pois vender produtos fora de prazo de validade ou com prazo rasurados ou adulterados é crime. Amém.